Barra de São Miguel Um lugar privilegiado como poucos Onde os bons ventos sopram Para os apaixonados pelo mar e pela liberdade Ponto de encontro para quem aproveita o melhor da vida Rico em belezas naturais Repleto de novos sabores Esse paraíso natural acaba de receber um empreendimento à altura Ritz Barra de São Miguel O primeiro condo hotel boutique de Alagoas O melhor da vida em um só lugar Ritz Barra de São Miguel Ritz Barra de São Miguel Ritz Barra de São Miguel Um lugar para poucos privilegiados